Sem abafadores, o Nayam coloca os dedos nos ouvidos. O alívio só vem quando está com o equipamento. Ele é autista grau 3 e tem muita sensibilidade ao som. Há cinco anos, quando ainda não usava a proteção contra o barulho, chegou a ser atropelado. Eu fui a um supermercado grande e ele se desorganizou com o barulho dos veículos. E acabou correndo para se organizar e sendo atropelado dentro do estacionamento do supermercado. Beriandra, a mãe, conta que a vida dele se transformou quando se adaptou aos abafadores. Hoje, com 12 anos, frequenta vários lugares, principalmente shoppings, com muita tranquilidade. A gente vem para o shopping, a gente assiste um filme inteiro, a gente vai para shows, a gente sai para comer. É quase que a gente vai adaptando e tem quase que uma vida social normal. Para que os clientes que têm autismo com sensibilidade ao som consigam passear mais tranquilos, esse shopping da Avenida Perimetral Norte, em Goiânia, está oferecendo a proteção para os ouvidos. Os abafadores estão disponíveis todos os dias, durante o horário de funcionamento do shopping, na área de atendimento ao cliente. Só é preciso assinar um termo de responsabilidade como este e devolver o equipamento nas mesmas condições de quando foi retirado no final do passeio. O excesso de som em volumes altos chega no ouvido desse autista, ele não consegue processar de forma saudável, porque tem um sistema ali que foi completamente desregulado por um estímulo que o ouvidinho dele não está preparado para ouvir. Então, nesse contexto, o uso dos abafadores de ouvido, eles têm sido extremamente importantes até para a própria inclusão desses autistas que têm hipersensibilidade auditiva, para eles poderem conviver em locais que possuem mais pessoas. O ideal é que as mães procurem ajuda de um profissional para fazer a adaptação dos abafadores. Aquelas que gostariam de tentar em casa, a sugestão é que seja feita de forma lúdica. A gente pode falar, por exemplo, que é o ouvidinho mágico, a gente pode falar, por exemplo, que é o capacete da patrulha canina. Nayã finalizou o passeio no shopping, que também oferece cordões de identificação de pessoa autista com tranquilidade. A mãe espera que mais espaços disponibilizem os abafadores e divulguem para que o público saiba. Eu mesma não sabia. Fiquei muito feliz com a iniciativa. Obrigado.